Hoje tudo se torna objeto de consumo A propaganda dita as regras da minha decisão Ter ou não ter, eis a questão Que tristeza valorizam que não tem valor Há valores que não podem ser negociados A nossa vida não tem preço Hoje se paga pra morrer Amar a vida e não a própria morte Não há sentido em viver Ignorando o céu Guardai-vos de toda ganância Não é pelo fato De um homem ser rico Que ele tenha garantia De ser feliz Guardai-vos de toda ganância Não é pelo fato De um homem ser rico Que ele tenha garantia De ser feliz O ser humano pertence ao Criador E como fica a imagem E semelhança de Deus 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 nos deu a terra E a destinou a seus filhos É nosso dever cuidar dela Pois o que será Dos que virão Dos que virão depois de nós Guardai-vos de toda ganância Não é pelo fato De um homem ser rico Que ele tenha garantia Que ele tenha garantia De ser feliz Guardai-vos de toda ganância Não é pelo fato De um homem ser rico Que ele tenha garantia De ser feliz De ser feliz Guardai-vos de toda ganância Guardai-vos de toda ganância Não é pelo fato De um homem ser rico Que ele tenha garantia De ser feliz Guardai-vos de toda ganância Não é pelo fato de um homem ser vivo Que ele tenha garantia de ser feliz Que ele tenha garantia de ser feliz